A cada quatro anos, os brasileiros vão às urnas para escolher o próximo presidente da República. É quando o futuro do país vira o assunto favorito dos brasileiros no trabalho, na faculdade, em casa, nas redes sociais, nas mesas de bar. Mas, afinal, quando é o futuro? Daqui a um ano? Quatro ou talvez dez? Que tal 2030? Para transformar o Brasil de hoje no Brasil ideal, é preciso encarar desafios complexos, que há décadas atravancam o desenvolvimento do país. Mas, para começarmos a seguir na direção certa, é preciso mudar a forma de pensar, traçar diagnósticos, definir prioridades e fazer escolhas para atingir metas realistas. E pensar em longo prazo. Afinal, as decisões de hoje começam a desenhar o caminho para o Brasil que queremos amanhã. Para ajudar a pavimentar esse caminho, uma força-tarefa composta por mais de 150 especialistas do setor público e privado, nove organizações de diferentes setores da sociedade e mais de dois mil cidadãos ouvidos de norte a sul do país. O resultado é a iniciativa Visão Brasil 2030, um estudo completo, composto por sete relatórios que traçam o diagnóstico dos desafios brasileiros e as escolhas que podem levar a um futuro próspero em todos os aspectos. Mas, para chegar lá, é preciso começar agora a construir os cinco pilares de um desenvolvimento sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais. Fique atento! Fique atento!